Olá amigos da educação, vamos ao nosso oráculo pedagógico de hoje? Eu escolhi o livro da minha querida amiga Fátima Alves, para além da inclusão, afeição, respeito e transformação. Ele foi publicado em 2018, também pela WAK Editora. Vamos ver qual a mensagem que o universo quer nos transmitir, que está aqui, ó, nesse livro? Nossa, é sempre perfeito o que a gente precisa ler. A eficiência da prática de atividades educativas diminui conflitos sociais. É importante que a escola e o próprio professor mantenham vínculos com os atendimentos clínicos e especializado de seu aluno, para que a interação desse aluno seja fortificada na relação entre aluno e escola, todos e tudo. Deve-se compreender que o aluno pode ser dotado de potencial criativo, intelectual e construtivo. Os vínculos são importantes. A criança se sente muito mais protegida quando percebe que seus pais têm uma aliança com a escola. Está na página 65 desse livro da minha grande amiga, profissional, muito qualificada, queridíssima. Eu indico para vocês não só o livro, mas eu peço que vocês realmente reflitam sobre essa mensagem. A importância da união família e escola. Se você que está ouvindo esse oráculo pedagógico de hoje é pai, mãe e não professor, essa mensagem pode ter saído especialmente para você. E se você é professor ou coordenador, diretor, enfim, profissional de educação, será que as práticas pedagógicas que você vem desenvolvendo estão realmente ajudando nessa união família e escola? Quais são essas práticas? O que você tem feito nesse sentido? Como vai a inclusão na sua escola? O respeito às diferenças? Hein? Reflita sobre tudo isso. E se precisar, conte com a nossa ajuda.